Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado com Nossa Mãe Maria Santíssima Por que se consagrar à Virgem Maria? Muitas pessoas ouviram falar sobre a consagração à Virgem Maria, mas não sabem como se consagrar. Como fazer essa consagração? Hoje iniciaremos uma série de vídeos que nos conduzirão no caminho da consagração total à Virgem Maria. Nunca é tarde para se tomar essa decisão de se consagrar totalmente à Mãe de Jesus e Nossa Mãe, que é a dispensadora de todas as graças. Nesse primeiro vídeo, faremos uma introdução geral sobre como surgiu esse método de consagração, como a pedagogia divina se utilizou de um santo sacerdote no interior da França para, de lá, inspirar uma luz que irradiaria pelo mundo inteiro o verdadeiro amor e devoção perfeita à Santíssima Virgem. Veremos ainda em que consiste tal consagração e por que e para que precisamos fazê-la. É apenas um primeiro passo para lhe apresentar esse maravilhoso caminho, que é o de se tornar não apenas um servo, mas sim um escravo de Maria, para que se realize aquilo que o próprio São Luís Maria Monfort disse. Então, iniciemos clamando a Santíssima Trindade. A vocação de Jesus está aqui reunida para o progresso do Evangelho hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. O que significa consagrar-se a Jesus por Maria? O caminho da santidade muitas vezes se apresenta como algo distante, um caminho árduo e difícil. A sensação que temos devido às nossas limitações humanas e incapacidades é de que é algo impossível de realizarmos uma meta inalcançável. Mas, ao mesmo tempo, confiamos que Deus não nos pediria algo se com sua graça não nos estivesse amparando e nos fornecendo todos os meios para realizá-lo. Só precisamos encontrar o caminho certo e nos apossar dessa graça que nos é concedida, usufruindo dela em tudo. Muitos foram aqueles que encontraram a via mais certa que os uniria a Jesus de forma estreita, íntima, indissolúvel e eterna. São João Maria Vianney São João Bosco São Domingo Sávio Santa Gema Galgani São Pio X Santa Teresinha São Pio de Petreutina São João Paulo II Santa Teresa de Calcutá São Maximiliano Coube Santos que encontraram em Maria e, mais precisamente, no caminho da consagração total à Santíssima Virgem, seu caminho de santidade e a expressão máxima de amor a Jesus. Entregando todo o seu ser, corpo, mente, alma e coração nas mãos de Nossa Senhora foram conduzidos ao coração de Jesus. Para conhecer aqui um pouco sobre a Santa Escravidão de Amor ou consagração total, precisamos partir da vida de São Luís Maria Grinhão de Monfort, aquele a quem Deus inspirou tal método, que se tornou, até os dias de hoje, um acertado caminho de união íntima com Jesus por Maria. A vida de São Luís Maria Grinhão de Monfort No dia 31 de janeiro de 1673, na comuna de Monfort-sur-Mer, que fica localizada na região da Bretanha, no norte da França, nasceu Luís de Grinhão, sendo assim batizado logo após o seu nascimento. De família profundamente católica, logo cedo, desperta nele uma grande devoção à Virgem Maria e, ainda criança, costuma entreter-se em orações diante das imagens de Nossa Senhora. Ao receber o crisma, acrescenta o nome de Maria e, algum tempo depois, acaba por abandonar o nome da família e passa a se chamar Luís Maria Monfort. Foi educado numa escola jesuíta e logo sentiu-se chamado ao sacerdócio para dedicar-se à evangelização dos povos estrangeiros, socorrer os pobres e proclamar o reino de Jesus Cristo por Maria. Desde cedo, esforçou-se por comunicar a prática da escravidão de amor à Nossa Senhora, afirmava São Luís Maria de Monfort. Eu não acho que uma pessoa possa ter uma união íntima com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo se não tiver uma grandíssima união com a Santíssima Virgem. São Luís Maria Monfort levava uma vida austera de oração e ação que logo lhe rendeu fama de santidade. Sua evangelização distinguia-se pela defesa da fé católica contra as principais heresias daquele período. Isto atraiu sobre ele muitos inimigos dentro e fora da igreja. Os superiores o tratavam como um fanático e, pensando mal dele, o mortificavam, humilhavam e insultavam na frente de todos. Ordenou-se sacerdote em 5 de junho de 1700, aos 27 anos, mas foi impedido de exercer seu ministério sacerdotal. A ele só eram confiadas tarefas mais simples. Entretanto, as executava com a maior perfeição possível, quer nos serviços mais humildes ou nos estudos, quer na ornamentação da igreja, do seminário, ou como cerimoniário litúrgico, no serviço do altar. Dessa forma, foi enviado para dar aulas de catequese nas zonas rurais mais afastadas de Paris, onde estabeleceu uma forte ação missionária de evangelização e propagação da devoção mariana. Em meio a tantas divergências sobre o culto que se deveria render à Nossa Senhora, São Luís proclamava, Sua simplicidade e a verdade que anunciava fizeram com que fosse visto como um perigo. Por isso, foi obrigado a retornar a Paris, chegando a ser proibido pelo bispo de continuar a falar, devido às inúmeras calúnias e perseguições que se levantaram contra ele. Sem desanimar, ele decidiu peregrinar a Roma a pé, a fim de procurar junto ao Papa uma resposta. São Luís foi recebido pelo Papa Clemente XI, que o encorajou a continuar exercendo seu trabalho missionário na própria França e deu o título de missionário apostólico. Sem nada mais temer e ainda enfrentando muitas perseguições, dedicou-se ao anúncio do amor à sabedoria eterna encarnada por meio de Nossa Senhora. Pregava a excelência do Santo Rosário e uma forma de vida diferente chamada Santa Escravidão de Amor. Em cada localidade que chegava, costumava, ao final dos dias das suas pregações, realizar uma cerimônia onde cada participante firmava uma cópia de seu contrato de aliança com Deus. A renovação de sua promessa batismal por meio de Maria. A missão concluía-se com uma magnífica procissão, com uma cerimônia criativa, simbólica, marcante, com toque de trombetas e estandartes. Tudo isso alicerçado sempre nos sacramentos da reconciliação e da Eucaristia. Seus sermões eram como o fogo do Espírito Santo que transformava os temerosos em valentes apóstolos e assim converteu populações inteiras, mudou costumes pecaminosos, restaurou capelas e consagrou muitos à Virgem Santíssima. Houve vários atentados contra a sua vida, mas Jesus e Nossa Senhora sempre intervinham milagrosamente em seu favor. No dia 28 de abril de 1716, enquanto participava de uma missão, São Luís faleceu de pneumonia com a idade de 44 anos. Todo o povo se reuniu diante do seu leito de morte para receber a sua bênção. A 12 de maio de 1853, foi promulgado em Roma o decreto que isenta seus escritos de todo e qualquer erro. Foi beatificada em 1888 e finalmente foi canonizada em 1947. Mas seu grande legado não ficou restrito ao seu grande testemunho de vida entregue ao serviço do Reino de Deus. Nos intervalos das missões, dedicava-se a escrever e deixou registrado em seus escritos a santa escravidão de amor à Nossa Senhora. Nos livros, Amor à Sabedoria Eterna e o Segredo de Maria, falou sobre a consagração à Nossa Senhora, mas foi em sua obra mestra, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que editou com detalhes o método desenvolvido para a consagração. Entretanto, diferente das duas anteriores, esta obra não foi propagada de imediato. Por uma ação diabólica, esse precioso escrito permaneceu oculto por mais de um século, o que já havia sido predito pelo santo nos próprios manuscritos do tratado no qual ele diz. Prevejo que muitos animais frementes virão em fúria para rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para o compor, ou pelo menos procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca a fim de que ele não apareça. Assim aconteceu. Devido às perseguições da Igreja Católica, desencadeadas pela Revolução Francesa, com receios de que queimassem tudo, os manuscritos de Monfort foram escondidos num sepulcro. Ao término da Revolução, os primeiros herdeiros de Monfort já haviam morrido e com eles a memória de tal escrito. Os manuscritos foram desenterrados, mas acabaram sendo misturados com muitos outros livros estragados e colocados na biblioteca comum. Foi então que no dia 22 de abril de 1942, um padre que era bibliotecário da Companhia de Maria preparava uma pregação quando o Senhor lhe colocou entre as mãos estes manuscritos. O padre, reconhecendo o estilo e o pensamento do venerável fundador, imediatamente o entregou ao seu superior que identificou a caligrafia. No mesmo instante, convocou uma reunião das comunidades dos missionários monfortinos e disse Encontramos um tesouro. Assim, 130 anos após ter sido escrito, veio à luz o que o Santo de Monfort ensinou por diversos anos em suas missões, que, por meio da Santíssima Virgem, Jesus Cristo veio ao mundo e é também por meio dela que deve reinar no mundo. No ano seguinte, foi feita a sua primeira publicação e logo se transformou em um dos livros mais difundidos e apreciados de todo o catolicismo. As edições se multiplicaram em ritmo acelerado em diversos idiomas. Hoje, se contam mais de 400 edições. Muitos santos e beatos, fundadores e sacerdotes, diretores de almas, religiosos e leigos, ali encontraram e encontram um verdadeiro tesouro de santidade. E em que consiste a consagração total à Virgem Maria pregada por São Luís Maria Grignon de Monfort? A consagração ou escravidão de amor a Jesus por Maria é uma devoção muito antiga, existente desde os primeiros séculos da Igreja. Muitos santos escreveram e fizeram consagrações à Nossa Senhora. Porém, um dos métodos de consagração mais conhecidos é o método de São Luís Maria Grignon de Monfort. Ele mesmo explica em seu livro O Segredo de Maria que existem várias formas verdadeiras de devoção para com a Santíssima Virgem. A primeira e mais simples é o dever básico de todo cristão. Consiste em evitar o pecado mortal mais por amor do que por temor e em rezar a Nossa Senhora como Mãe de Deus. Ou seja, é simplesmente ser católico. A segunda é mais profunda, pois consiste em ter sentimentos mais perfeitos de estima, de amor, de confidência e de veneração para com Nossa Senhora. É preciso que você tenha alguma devoção mariana mais específica, tais como reza diária do rosário, escapulário, honrar imagens ou altares de Maria, divulgar os seus louvores ou inscrever-se nas suas congregações. A terceira, no entanto, é a mais perfeita, a mais capaz de levar as pessoas a desapegarem-se dos bens terrenos e até delas mesmas para se entregarem à união com Jesus Cristo. Essa é menos conhecida e praticada. É a que consiste em consagrar-se inteiramente na qualidade de escravo a Maria e por ela a Jesus Cristo. Trata-se de um compromisso de fazer todas as nossas ações com Maria por meio de Maria e para Maria. E é sobre essa última que São Luís se detém e é a que nós iremos abordar a seguir. Essa consagração total a Jesus, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria, acontece através da renovação das nossas promessas batismais, renunciando ao mal e nos comprometendo a viver uma vida nova em Cristo e de uma entrega de tudo o que temos e somos nas mãos da Santíssima Virgem, corpo, alma, os bens interiores e exteriores, para que assim possamos pertencer de modo mais perfeito a Jesus. Os que assim optam por viver passam a se chamar escravos de Jesus por Maria ou simplesmente escravos de Maria. É a escravidão de amor voluntária, é aquela pela qual nos devemos consagrar a Deus por Maria, a maneira mais perfeita pela qual uma criatura se pode dar ao seu Criador. Ser escravo significa pertencer, depender, submeter-se em absoluto. Essas foram as palavras da Virgem ao anjo. Eis aqui a escrava do Senhor. Lucas 1,38 Com total confiança diante de quem se entrega por inteiro, Maria não teme fazer-se escrava de amor dos mistérios divinos para que se cumpra a vontade de Deus plena em sua vida. E nós, o que temos a temer? Nada. Encontramos segurança total e absoluta ao escolhermos nos unir a Santo Ildefonso século VII que se intitulava Escravo da Escrava do Senhor porque assim se cumprirá na nossa vida toda a vontade de Deus. Para que se consagrar a Maria? Diante da nossa realidade pecadora, imperfeita, corruptível, como podemos não desanimar nem arrefecer com as diversas batalhas as quais precisamos enfrentar durante nosso exílio terrestre? Como nos manter firmes em nossa confiança no Deus que tudo pode se nos faltar a fé? Maria, cem vezes Maria, mil vezes Maria. Maria, a quem o próprio Deus nos deu por mãe. Maria, cujo nome faz tremer os infernos. Maria, terrível como um exército em ordem de batalha. Ela é nossa e nós somos dela. Se recebemos do Pai tão grande tesouro, por que não usufruirmos dele? Não há, pois, motivos para desprezá-lo. Maria, refúgio dos pecadores, esperança dos desesperados, âncora firme de salvação, guardiã da fé, onipotência suplicante. Nenhuma graça chega até nós sem passar por suas ternas mãos. Como um filho que, para mais rápido alcançar um favor do Pai, pede a intercessão da mãe, assim Deus quis que recorrêssemos à sua mãe para mais rápido nos atender. Ela nada retém para si, pois tudo o que ofertamos a ela imediatamente remete a Jesus em nosso favor. Ao lhe entregarmos tudo, nós nada perdemos, pelo contrário, somos grandemente recompensados. Uma vez que, através desta consagração total, trocamos nossos méritos e bens, que, por mais que nos esforcemos, são imperfeitos e infrutuosos pelos dela, que tem em si todas as graças. À medida que damos a Maria tudo, nosso corpo com seus membros e sentidos, nossa alma com suas potências, nossos bens exteriores, fortunas, presentes e futuros, nossos bens interiores e espirituais, méritos, virtudes, boas obras, não devendo nos restar nada, nem a intenção da mínima recompensa, o que nos cabe é ainda a inigualável honra de pertencer a Jesus por Maria e em Maria. Portanto, consagrarmos-nos a Jesus por Maria é uma oferta, uma entrega segura que fazemos de nossa vida por inteiro, para que, a partir de então, nada mais seja nosso, nem sequer nós mesmos nos pertençamos. Que possamos, a partir de então, dizer com toda a verdade, como era o lema do pontificado de São João Paulo II, Totus Tuus, Maria, Todo Teu Maria. A Maria somente, Deus confiou as chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nas vias mais sublimes e mais secretas da perfeição e de nesses caminhos fazer entrar os outros. É com muita satisfação que iniciamos então essa série de vídeos e esperamos que esse primeiro vídeo tenha servido para lhe fazer conhecer e entender melhor em que consiste se consagrar a Maria. Que Deus nos conduza com perseverança nesse caminho até o dia do nosso encontro final, quando nossa mãe nos apresentar ao seu filho Jesus. Até o próximo vídeo! A vocação de Jesus está aqui reunida para o progresso do Evangelho hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! para que seja puro todo o meu ser corpo, mente e alma do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero ser puro pleno da graça Amém! Não, 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 não